A CIDADE NO BRASIL 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 Então, pessoal, eu fiz o meu dia, então, amigos, vamos estudar um pouco, depois vamos ver, vamos ver, vamos ver esse vídeo aqui, então vamos ver o próximo vídeo, então vamos ver o próximo vídeo, até mais não se encontrar no próximo vídeo, então vamos ver o próximo vídeo, e se inscreve no canal, e se inscreve no canal, e se inscreve no canal e ative o sininho.